Afinal, falsos magros deveriam focar primeiro em ganhar massa muscular ou primeiro em perder gordura. Se você é falso magro, você com certeza já se deparou com esse dilema, cara. Eu já deparei com certeza nesse dilema. E eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que o mais interessante, na maioria dos casos, é perder gordura primeiro. Fica até o final que você vai entender. Fala, YouTube! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Eu tenho 34 anos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E no vídeo de hoje a gente vai responder a pergunta que não quer calar. Afinal, falsos magros precisam primeiro perder gordura ou primeiro ganhar massa muscular. O que eles têm que fazer? A melhor aposta pra você, que é falso magro, na maioria dos casos, é focar em perder gordura primeiro. Calma que eu vou explicar. Se você já está comentando aí bravo, calma. Assiste até o final que eu tenho um ponto. E antes de mais nada, eu quero te pedir já pra deixar o like, se inscrever no canal e assistir o vídeo até o final pra você entender por que eu falei isso, né? Mas antes de começar, a gente tem que definir. Definir não é uma palavra que combina muito com falso magro, né? Mas a gente tem que definir o que é um falso magro. Um falso magro ou uma falsa magra é uma pessoa que o peso na balança até pode se dizer. Se você só olhar o peso, é uma pessoa magra, é uma pessoa que está dentro do peso ideal. Só que se você for medir o percentual de gordura, pegar lá nas gordurinhas, na barriguinha, no braço, em tudo quanto é lugar, vai ver que tem muita gordura sobrando. E zero definição muscular ou muito pouco definição muscular. Então é aquela pessoa com aparência sedentária. De roupa até disfarça, mas aí chega na praia, chega na piscina, você vê ali que tem bastante gordura naquele corpo. E se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente é um, ou já foi um, e quer mudar essa situação, né? Quer ficar com um físico mais atlético, com um pouco de definição muscular, quem sabe até ficar gigante, né? Ou ficar mais atlética, mais voluptuosa, para não falar outras coisas. Enfim, você quer mudar esse quadro, você não quer ficar mais um falso magro ou uma falsa magra, né? E por que que é mais interessante você focar primeiro em perder gordura? Mas antes eu vou falar o porquê que bulking, que é a fase de ganho de massa muscular, quando você ajusta a dieta para ganhar massa muscular, não é tão interessante assim. Eu estava lendo um post, de novo, lá daquele blog hipertrofia.org, que é muito, muito bom, cara. Sempre baseado em ciência e com posts muito coerentes. Recomendo muito a leitura de vocês. Ele comenta o seguinte. Para ser justo, quando você faz bulking, sendo falso magro, provavelmente está construindo algum músculo. Sim, é verdade. Você constrói, né? Se você está treinando pesado e comendo um super hábit de calorias, que é o bulking, você necessariamente tem que estar comendo mais do que você está gastando. Você vai construir massa muscular? Vai. Só que como o seu percentual de gordura é muito alto, você não vai ver nada daquilo. E o seu percentual de gordura pode até aumentar um pouco mais. E aí você não vai ter os benefícios e os aspectos bons de começar a se preocupar com a alimentação. Então, muito provavelmente, você vai desanimar no início. E outra, como você já tem um percentual de gordura alto, se você aumentar ainda mais o percentual de gordura, na hora de secar, você vai ter que ficar em déficit por muito tempo. Lembrando, déficit calórico é comer menos calorias do que você gasta por dia para que o seu corpo utilize esta falta como um motivo para retirar a energia que você tem estocada das suas gorduras, certo? Então, quando você come mais calorias do que você gasta, você não usa as reservas. Você não tem como usar, o corpo não precisa, ele está ganhando de fora. Então, para que eu vou usar a minha reserva aqui de energia, né? Então, você vai bucando, vai ganhando massa muscular num ritmo ok, né? Porque você é iniciante, você até ganha bastante massa muscular, mas você está ganhando gordura junto e é muito difícil de ver os resultados. O máximo que você vai ver, você vai ver na academia, na sua força, vai aumentar. Só que você vai ficar cada vez com o percentual de gordura mais alto. E se você é iniciante, que é muitos casos do falso magro, durante o bulking é difícil você saber exatamente se você está num bulking correto ou num bulking exagerado e ganhando muito mais gordura do que deveria. E durante o bulking também é difícil você se controlar para comer direito. Porque como, ah, estou em bulking, não vou perder gordura mesmo, então eu vou dar uma exageradinha aqui, uma exageradinha aqui, vou comer essa besteira, não tem problema, afinal estou em bulking, né? E aí você não cria os hábitos necessários para quem quer realmente mudar o físico de comer direito, de comer comida de verdade, de se alimentar na hora certa para você, se alimentar na quantidade correta, porque no bulking, vamos ser honestos, cara, a gente solta mais o jogo, a gente não fica tão preciso na parada. Então você não constrói aqueles hábitos tão essenciais assim para a sua definição muscular ou para você sair daquele quadro de falso magro, né? Então durante o bulking, primeiro, você não perde percentual de gordura, você aumenta o seu percentual de gordura, você até ganha músculo. Mas durante o cutting, principalmente para um falso magro, você pode ganhar músculos também. Por quê? Porque você é iniciante, se você é falso magro e não um cara forte, só que com percentual de gordura, então você não é falso magro, né? Se você é falso magro é porque você tem pouco músculo, então você tem muito potencial de treinar esse músculo, de aumentar esse músculo. Então, mesmo em déficit, você consegue ganhar massa muscular, tá? Então o bulking pode até funcionar, pode até te deixar mais forte, ganhar músculo, beleza. Mas durante o cutting você também consegue. Você vai adquirir melhores hábitos alimentares, você vai aprender a controlar o que você come, você vai aprender a comer as comidas corretas para você e você vai ver resultado praticamente toda semana, no espelho, na academia, na balança, nas medidas, enfim. O cutting para um falso magro pode te levar a um resultado mais rápido. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, tá? De como o cutting realmente pode te fazer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. O bulking nem tanto. Então, olha só o vencedor do último desafio de oito semanas, o Mac, é um cara lá de Moçambique, e ele fez durante oito semanas um cutting, né? Ele fez um déficit calórico e começou a treinar pesado de verdade na academia. Sim, treinar pesado. Esses dois fatores e a constância fizeram ele sair desse shape para esse shape, em oito semanas, o que deu para ele a vitória aí no concurso de oito semanas, que inclusive estão abertas as inscrições para o próximo até dia 14, tá? Então, se você quiser participar, link na descrição aí do guia de oito semanas. Use o cupom 8SEMANAS4, que dá 50% de desconto. Virou aluno do curso? Show! Agora é só mandar um e-mail, com o mesmo e-mail que você fez na compra do curso, para 8semanasflex.gmail.com, com umas fotos de frente, lado e costas, assim como está na tela aí. Dia 14 se encerram, você começa seu projeto e em oito semanas eu vou avaliar a melhor transformação, melhor transformação masculina e melhor transformação feminina. Essa aqui é a Gabi Oliveira, que fez a transformação dela e ela ganhou o título da campeã, da melhor transformação feminina do desafio de oito semanas. Olha só quanta gordura ela perdeu. E ela fez a mesma coisa que o Mac, tá? Então, ela transformou o corpo e está ainda transformando, ela aprendeu demais durante o Guia de Oito Semanas e durante o desafio também. E ela ganhou aí R$1.500,00 no Pix. O último vídeo do canal tem os relatos deles, eu liguei para eles no WhatsApp e tal, a gente conversou sobre isso e tem lá nos vídeos os melhores momentos, beleza? Então, se você quiser participar, link na descrição. E sim, dá para você perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo durante o cutting para um falso magro. Foi o que aconteceu comigo na primeira vez que eu fiz realmente uma dieta correta, né? Quando eu descobri a dieta flexível, eu tinha o percentual de gordura bem alto, eu já treinava há algum tempo, só que eu treinava errado, tá? Para você ver como dá para fazer isso. E eu saí desse shape aqui, gordinho, para este aqui, com muito mais massa muscular. Eu sei que pode não parecer tanto, né? Eu estava magrinho e tal, mas eu estava bem definido, com uma boa quantidade de massa muscular. Eu estava bem forte para o meu peso, tá? Eu fazia supino com 50 de cada lado, pesando 75 quilos. Então, é forte, tá? Fazia levantamento de terra, se eu não me engano, com 130 quilos. Agachamento com 50 de cada lado também. Então, cara, dá para ganhar massa muscular perdendo gordura ainda de forma natural, tá bom? Se você é falso magro e se você foca no cutting. Então, olha só. Segundo o hipertrofia.org, benefícios do cutting sendo um falso magro. Você ainda ganhará massa muscular. Então, se você está fazendo uma dieta com déficit calórico moderado, de até uns 20%, e consome proteína o suficiente, e a iniciante está treinando pesado, a probabilidade de você ganhar massa muscular é alta. Por quê? Porque você tem muita gordura para ser utilizada como fonte de energia. Então, o corpo não interessa se você está em superávit ou em déficit. Se ele tem energia para ser utilizada, que seja da sua gordura, ele vai utilizar para construir os músculos junto com a proteína, junto com o seu treino, junto com o seu descanso. Então, tem como fazer isso, tá? Quem fala que não dá é porque realmente é muito avançado, é um cara que já tem muita massa muscular, já tem um percentual de gordura baixo. Esse cara realmente não dá, tá? Então, se você está nesse caso do falso magro, tem como sim. Com um déficit moderado, claro, não um déficit agressivo demais, por isso que tem que ser certo. No final do vídeo eu vou mostrar aqui com uma calculadora como saber mais ou menos quantas calorias você deveria comer para sair desse quadro de falso magro e quanto de proteína, tá? Eu vou fazer rapidinho com uma calculadora que eu tenho lá no site fitnessflexivel.com.br barra calculadora, mas eu vou deixar para depois. Então, olha só, quando unimos isso ao treino regular, a maioria das pessoas, mesmo em cutting, vão acabar ganhando alguma massa muscular. Então, cara, você vai chegar no melhor dos dois mundos. Dois, os resultados no longo prazo serão mais rápidos. Olha só, o acúmulo de gordura é um sinal mais óbvio de que o seu corpo não está sensível à ação da insulina. Só para vocês entenderem, a insulina é um hormônio que leva os nutrientes para as células, incluindo as células dos músculos. Então, se os seus músculos não estão sensíveis à insulina, esses nutrientes só têm um lugar para ir, que são o quê? Suas células de gordura. Eu sei que é muito mais complexo do que isso, mas acho que deu para entender. E quando a gente faz um cutting primeiro, a gente deixa o nosso corpo mais sensível à insulina. E aí, na hora de fazer um bulking, quando você está dando mais nutrientes do que o corpo precisa, ele fica mais eficiente em mandar esses nutrientes para as células musculares. Então, se você pula essa etapa, você não está sensível à insulina e já parte para o bulking, a chance de você ganhar gordura, muito além do que o desejado, é maior. Então, primeiro, baixa o seu percentual de gordura, comece a comer melhor, comece a fazer exercício com regularidade, adicione seu cardio, baixa o seu percentual de gordura. Ah, eu vou ficar muito fraquinho. Não vai, tá? Não vai. Se você treinar legal, se você treinar com consistência, você vai ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo e ainda melhorar a sua sensibilidade à insulina. E aí, quando você for fazer o seu bulking para ganhar massa e depois fazer um cutting, né? Você vai estar no melhor cenário e não vai acumular tanta gordura assim, beleza? Então, se você tem medo de ficar magrinho demais, lembre-se, esse momento é importante para você catapultar, como diz aqui o texto, os seus resultados lá na frente. Terceiro benefício aí para quem é falso magro e tem que fazer cutting, que é limpar a sua dieta. Você vai aprender a comer melhor, porque se você ficar vacilando, você vai ver que não vai dar resultado, você não vai perder gordura. Agora, no bulking, se você estiver em bulking de início, se você errar, você nem vai perceber. E aí, você não vai adquirir os hábitos que você precisa para ter resultado lá na frente. E no bulking, tem muita gente que ainda acha que é simplesmente comer o que quiser, encher o bucho de comida. E é isso aí, tem que ficar grande, ficar grande. E o cara até fica grande, só que fica redondo, né, cara? Aquele braço de salsicha sem definição nenhuma. E aí, depois, meu amigo, é complicado para perder. E aí, você vai ter que ficar em dieta de déficit por muito, muito mais tempo. E aí, a sua chance de perder a massa muscular que você ganhou é alta. Conclusão! Na grande maioria dos casos, você fazer um cutting primeiro, dar uma limpada, é muito melhor no longo prazo para você começar a sua jornada fitness. Está começando, cara? Faz um cutting decente. Então, como eu prometi, eu vou mostrar aqui numa calculadora como fazer para calcular quantas calorias, mais ou menos, você deveria comer para perder gordura de forma eficiente, sem loucuras, tá? Então, fitnessflexivel.com.br barra calculadora de macros. Ou procura lá o fitnessflexivel.com.br, vai em calculadora que você vai saber. Então, vamos lá! Calculadora TDE, que é Total Daily Energy Expenditure. Em português, gasto total de energia diário, mais os macros, beleza? Então, gênero homem, eu vou botar aqui, eu quando eu comecei, tá? 91 quilos, altura, 1,82, idade. Na época que eu comecei, eu tinha 25. Meu objetivo é emagrecer, tá? Não precisa colocar em emagrecer rápido, vai em emagrecer, tá bom? Emagrecer rápido, o déficit vai ficar muito grande. Então, vai no emagrecer primeiro, e de boa. Qual é o seu nível de atividade física? Isso aqui é o que você vai começar a fazer, tá? Não que é agora. Vou treinar 3 a 5 dias por semana, e fazer cardio 3 vezes por semana? Beleza, então coloca esse aqui, moderadamente ativo. Se você vai treinar muito mais, e fazer cardio todo dia, mesmo assim, coloca moderadamente ativo. Só coloca muito ativo, se você realmente é muito ativo. Se você treina 2 vezes por dia, se você é algum atleta, algum tipo de coisa. Então, cara, extremamente ativo é tipo assim, o jogador de futebol, que ainda faz musculação, sabe? Que treina diariamente, esse cara coloca esse extremamente. Se não, moderadamente ativo, para a maioria das pessoas, ou se você faz só musculação, 3 vezes por semana, daí é levemente, e sedentário não faz nada. Então, moderadamente ativo. Próximo, aqui já aparece, você precisa de 2.540 calorias, para emagrecer. É uma boa quantidade de comida, se você come limpo, tá? Dá para comer bastante, com 2.500 calorias. Então, a taxa metabólica basal aqui, 1.928 calorias, e isso aqui é o que o corpo gasta, só para existir, se você estivesse leitadão, fazendo absolutamente nada. E o TDE, o resto, esse a mais aqui que tem, essas quase mil calorias a mais, é da sua atividade física, mas, que é o seu NEAT, que é o, tudo que não, NEAT é Non Exercise Activity Thermogenesis, que é todas as atividades, que não são exercícios, que você faz no dia. Por exemplo, gesticular para falar, isso gasta energia, falar gasta energia, andar até o banheiro gasta energia, pegar o ônibus, andar dentro do ônibus, ir até o ponto de ônibus, gasta energia, mas você não considera isso um exercício, né? Mas, tudo que você faz, você move, se você, para mover o dedo aqui, precisa de energia, tá? Então, tudo, e isso gasta, mais os exercícios, então, quase 3.000 calorias aí, só para manter o peso. Se eu comer 3.000 calorias, se o Gabriel lá, do passado, comesse 3.000 calorias, ele manteria o peso, tá? E olha só, eu tinha sobrepeso na época, 27.5, só que o meu percentual de gordura era bem alto, né? Então, enfim. E aí, aqui, ele dá umas opções aqui, de, macronutrientes, tá? Aqui, eu até coloquei isso aqui, aqui, para você ter uma base, se você quiser. O que eu gosto de fazer, é o seguinte, meu peso, vezes 2, é a quantidade de proteína. Por exemplo, eu tenho 91 quilos aqui, nessa opção, né? Vezes 2, 182, é o número, certo? Então, 182 gramas de proteína. Como é que eu gosto de fazer, para simplificar? Eu pego, vocês estão vendo aqui, que tem aqui, os macros, né? Umas sugestões de macros. O que eu gosto de fazer, para facilitar? Tá? Você pode escolher algum, e fazer. Eu recomendo, se fosse fazer, ou carbo alto, ou moderado, ou low carb, geralmente, isso te prejudica um pouquinho, a sua performance na academia. Mas se você quiser fazer, gosta mais, se for mais consistente assim, beleza. É óbvio, né? Isso aqui não substitui, o nutricionista. Então, isso aqui é só para você ter uma ideia, entendeu? Mas se você quiser fazer sozinho, por sua conta e risco aí, temos todas as informações, que você quiser. O que eu gosto de fazer, no meu caso, para facilitar, e vem funcionando muito bem, há muito tempo? Eu bato a proteína, a meta de proteína, e o resto, eu só bato as calorias. Exemplo, como é que é a meta de proteína? Meta de proteína, de modo geral, duas vezes o seu peso corporal. Tenho 90 quilos, então é 180 gramas de proteína. Entendeu? Tenho 60 quilos, 120 gramas de proteína. Eu tenho 100 quilos, 200 gramas de proteína. Ah, Gabriel, eu sou muito obeso, eu tenho 150 quilos, você tem que comer 300 gramas de proteína? Não. Aí você coloca o seu peso ideal, tá? Pô, meu peso ideal é 100 quilos. Eu tenho 150, meu peso ideal é 100 quilos. Então você põe 100 quilos. Vezes 2, 200. Entendeu? Mas, óbvio, se você está nesse caso, converse aí com alguém para te orientar direitinho. Mas assim, já dá para começar de alguma forma. Entendeu? Então é isso, cara. E se você quiser um guia com tudo explicadinho, mais a possibilidade de ganhar R$1.500, em prêmios, uma transformação, ganhar um shape, mais a transformação, tem aí o guia de 8 semanas na link na descrição. Use o cupom, esse que está na tela, 8SEMANAS4, e você ganha 50% de desconto só até o dia 14, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, um abraço e tchau. Deixa o like.